Música Os agricultores de oito estados do Nordeste vão receber a partir desse mês o pagamento do Garantia Safra pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Para aderir ao programa, o agricultor familiar não pode ter renda mensal superior a um salário mínimo e meio. Os municípios contemplados são dos estados da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. De Brasília, Leandro Alarcon.